Muitos brasileiros têm o costume de antecipar seus compromissos, outros tantos, nem tanto. Por isso, janeiro está para as papelarias, assim como natal, para o segmento dos brinquedos. Os pais, que mais uma vez deixaram para comprar o material escolar no primeiro mês do ano, devem pagar aí cerca de 10% mais caro. Para minimizar os gastos, a ordem é pesquisar. Nesta papelaria, que ficou duas semanas fechada para recesso, os primeiros dias do ano têm sido de muito movimento. É um entra e sai que não para de paz em busca de material escolar. A equipe de vendedores foi reforçada e há ainda outros funcionários que atendem os pedidos de orçamento feitos por telefone e pela internet. A gente trabalha com os orçamentos, a gente pede uma calma aí porque o fluxo é bem grande, né? Então a gente tem uma equipe aí interna trabalhando, os vendedores também trabalham com esses orçamentos, dando os retornos e fazendo pós-venda. Caderno, lápis, borracha, mochilas. A lista é grande, mas os pais devem ficar atentos aos pedidos feitos pelas escolas. Em anos anteriores aqui o PROCON já verificou, por exemplo, material de limpeza, medicamentos, garrafão de água de 20 litros, verificou grandes quantidades de papel sulfite, copos descartáveis. Enfim, são itens aí de uso para manutenção da própria escola muitas vezes e itens que não podem ser cobrados do aluno. Ela pode cobrar o que? Colocar o que? Aqueles itens de uso individual do aluno que vão ser utilizados ao longo do ano, né? Durante as atividades pedagógicas. O PROCON também alerta que a venda de materiais pelas próprias instituições de ensino é permitida, mas não pode ser obrigatória. O que a escola deve assegurar ao pai do aluno é a liberdade de escolha. Então, se ela tem esses kits, se tem alguma taxa de material escolar, como a gente viu em alguns casos, ela deve facultar ao pai do aluno a possibilidade de ter acesso a essa lista e buscar o estabelecimento que ele assim desejar. Então, ou eu compro o kit ou eu vou atrás da papelaria, da livraria da minha confiança para comprar. O que não pode é condicionar o pai a obrigar a adquirir aquele material ali na escola. Isso é vedado pela legislação. A pesquisa de preço é a melhor forma para quem quer economizar na hora da compra. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório, Nos últimos meses, o preço do material escolar teve um aumento de, em média, 10%, percentual que pode ser bem maior em alguns itens, como mochilas e estojos importados, que estão até 30% mais caros. Apesar das mochilas e cadernos terem os preços mais altos, os consumidores também precisam ficar atentos com itens menores, como lápis, caneta e borracha. Em alguns estabelecimentos, os preços podem estar até 100% mais caros. As indústrias repassam para a gente esse reajuste e aí, para que a gente não tenha perca, a gente repassa para os clientes, mas a gente faz de uma forma cautelosa, para que a gente não perca esses clientes e não perca vendas. Já estou fazendo uma pesquisa de preço, acho que é importante a gente avaliar, até porque hoje em dia não está nada fácil, né? E então eu acho importante a gente fazer essa pesquisa de preço, sim, antes de buscar na primeira loja, né? E o Procon ainda dá outras dicas importantes que podem impactar na conta final. Você juntou quatro, cinco pais, ao invés de comprar o material para um, a aluna vai comprar para cinco. Talvez se consiga aí um desconto que compense a aquisição em conjunto. Uma outra dica importante são esses produtos licenciados com personagens infantis, que eles vão ser mais caros. Então o pai tem que avaliar, ele está disposto a pagar mais caro, esses produtos vão custar mais caro, porque tem o licenciamento. Então até na hora de fazer as compras, levar os filhos, é uma decisão importante. A criança vai fazer aquele apelo, vai querer esse produto realmente um pouco mais caro. É importante verificar dentro do orçamento se o pai dá conta de fazer essa compra nesse valor. Maria Clara e Ana Luísa acompanham a mãe na pesquisa dos materiais. Mas na hora da compra mesmo, Elisângela admite, prefere estar sozinha. Hoje vieram para olhar, né? Dá aquele gosto de início de ano. Mas na hora das compras? Fica em casa.